E a gente já tá de volta meus amores, tá chegando agora em casa, tá se ligando na TV, muito obrigada, que bom que você chegou a tempo de pegar uma parte ainda do nosso programa, fico feliz, eu sei que você veio correndo né, veio correndinho pra pegar pelo menos, e pegou gente, estamos na última parte, mas ainda tem informação bacana pra você que tá chegando agora, tá? E pra quem já está conosco desde o início, muito obrigada, pra quem está conosco a programação inteira né, tá assistindo Comando Geral, tá assistindo P Notícias, tá assistindo Mais Esportes, tá assistindo a programação da nossa TV, muito obrigada mesmo, você tá escolhendo a melhor programação local viu, pode ter certeza disso, a Denise tá lá dando show no jornalismo, as meninas da reportagem demais, a... a Thalita? Ai que bacana, é verdade, a Thalita tá lá no Mais Esportes, fazendo matéria, apresentando e tudo mais, então tá todo mundo arrebentando a boca do balão aqui, a nossa audiência graças a Deus só sobe, os elogios aos nossos trabalhos aqui, é, sempre surgem e a gente quer agradecer muito a sua audiência e a sua preferência, a programação da TV UP. E a gente tá indo pela região gente, nós não ficamos assim só aqui em Moarama, muita coisa acontecendo, agora há pouco trouxemos uma matéria de um rapaz de Maria Helena, que já lançou o seu livro por uma editora internacional, olha que bacana. Aí voltamos para o Moarama e agora a gente vai lá pra Tuneiras do Oeste, você sabe que eu tenho um pezinho em Tuneiras do Oeste também né, fica tapejada, cruzei Tuneiras ali bem pertinho. E a gente vai pra Tuneiras do Oeste sabe por quê? Porque lá a gente tem um comerciante que tentou, pra economizar, um comerciante de Tuneiras do Oeste, na forma de tentar economizar na conta de água, inventou um equipamento que ajuda na redução. E já está trabalhando agora em um equipamento para poder economizar energia, na verdade é um inventor né, ele é um inventor e é esse comerciante de Tuneiras do Oeste que a gente vai conhecer agora. Poder economizar é sempre bom e conseguir diminuir as despesas de casa é melhor ainda. Pensando em evitar o desperdício e reaproveitar os recursos oferecidos pela natureza, esse homem inventou um mecanismo que consiste no reaproveitamento da água da chuva. Tudo começou com a piscina da minha filha aí, que a gente usava pra ela tomar banho né, e a gente vendo a fartura de tanta água que a gente tem né, que a natureza oferece, resolvi aproveitar né, como a gente usava água pra lavar calçada e tudo, com baldinho, dificuldade né ali, aí resolvi dar uma ajudinha aí, inventando essa máquina aí pra poder levar água daqui até lá em cima da caixa. O equipamento foi todo desenvolvido com sucata e partiu de uma ideia simples mais eficiente. Até a bomba que é utilizada na invenção foi criada por Sérgio e se fosse comprada custaria mais de mil reais. Para a engenhoca foi utilizada uma piscina, canos de PVC e uma caixa de zinco. As garrafas PET tem a função de aquecer a água que vai para a lavanderia e o banheiro, com uma temperatura em torno de 28 graus. A água é captada no telhado, aqui tem uma calha, né, a gente capta a água da chuva aqui, né, ela cai nessa tubulação, né, daqui ela circula, vem pra esse reservatório aqui, que era uma piscina da minha filha, uso como reservatório, né, esse aqui dá uma média aí de 6 mil litros d'água, né, aí eu trato ela com cloro, né, clarificante, pra ficar uma água limpinha, né, aqui, e aí ela prossegue até esse ponto aqui, através da tubulação também, ela vem até aqui, aqui dentro tem uma bomba de PVC, que através do vento, né, que tá trabalhando lá, você pode ver que tá girando, né, ela sobe, sobe até lá em cima, desce de volta, passa pela tubulação, vai na serpentina do telhado, né, ela volta e entra na caixa. A caixa dá em torno aí de 1.200 litros, né, e ela já volta aquecida já. E daí já era distribuída pro vaso sanitário, pra lavar roupa, né, e mais daqui a um dia, que nem eu disse, pra tomar banho. E o projeto ainda não está totalmente concluído. A segunda fase já está em andamento, e o Sérgio já está com ela aqui no fundo do quintal. Sérgio, explica pra gente o que significa essa hélice. Bom, Nina, aqui é um outro projeto pra se produzir energia, tá, lá é a água reciclada e aqui é a energia, né, através dessa hélice, essa máquina que foi feita, toda de sucata também, que nem aquela lá, né, é tudo aproveitado. Aqui é uma corrente de moto, né, ali, já foi jogada no lixo, a gente recuperou ela, né, usamos. Isso é uma polia de tanquinho. Esse geradorzinho aqui é um motor de esteira, né, é um motor de esteira que gera aí 12... Osteira pra caminhada. Isso, é. Gera aí 12 volts até 20 volts, né. Essa é uma bateria de celular pra armazenar e um LED ali pra gente ver a sequência do projeto, como é que funciona. Aqui ele já funciona e depois é só ampliar. Além do senhor aproveitar a água da chuva, também vai aproveitar o vento pra produzir energia. Então vai ser uma economia tanto na conta de luz quanto na conta de água. Com certeza, né, isso aí é... A gente vai desenvolvendo, conforme vai surgindo as ideias, a gente vai montando e vai vendo se dar certo. Alguns projetos não dão certo, outros, né, têm sucesso, né. Agora é só ampliar aí pra uma bateria maior, pra armazenamento, né, e fazer a instalação aí de, no mínimo, 4 lâmpadas, que gera energia pra noite toda. Aí você pode deixar, né. Inclusive eu tenho um projeto pequeno dentro de casa lá que ele já tá com 3 dias aceso, né, sem desligar. Sérgio é comerciante e dos vizinhos ganhou o apelido de Professor Pardal. Ele criou o equipamento em uma oficina improvisada no fundo de casa. O tempo que tinha era depois do expediente e dias de folga e no fim de semana. No início, quem não gostou muito da ideia foi a dona Rosa, que quase não viu o marido dentro de casa. Ele é casado com o fundo, não comigo, né, porque ele gosta de ficar ali inventando os projetos deles, né. Entretanto, a ausência do marido foi perdoada depois que ela começou a aproveitar as vantagens da invenção. Água morninha, né, pra lavar roupa, calçado, com água quente é bom. Então o marido tá perdoado de ficar todo o tempo lá na oficina? Tá sim. Ai, gente, que legal, hein. O Luiz Fernando falou aqui assim, ah, essa de economizar energia eu também quero. Pois eu quero de economizar energia, economizar água, quero tudo, né. Porque tá tudo muito caro, gente. Isso aí são as coisas necessárias, básicas, coisas primárias da vida da gente. Nós estamos pagando e pagando muito caro. Então se tem uma maneira de economizar, por que não economizar, né. Eu quero tudo, viu, Luiz Fernando? Eu quero de economizar água, porque lá em casa tá gastando muito, tá pagando muito. Aliás, eu não sei se estamos gastando muito, mas tá pagando bem caro pela conta. Vamos mandar beijo ao pessoal do comércio, todos os empresários, as pessoas que trabalham no comércio. Que, ó, chega em casa, seis e meia mais ou menos, né, porque o comércio fecha seis. Até chegar, chegar em casa, enfrentar o trânsito, seis e meia, às quinze para as sete, tá chegando em casa. Corre, se prepara, sete e meia já tá tranquilo pra assistir a Marta. Que bom. E dessas enquetes que a minha produção, nossa equipe faz aí pelas ruas, mexe muito com o pessoal do comércio. E eles comentam muito que assiste a gente, né. Então, um beijo pra todo mundo, pra todo mundo, os balconistas, os comerciários e os comerciantes que assistem um dia na semana, dois dias na semana, não importa. Se ligou na TV OP, se ligou na Marta, muito obrigada, tá. Que Deus abençoe a todos. Mande o seu recadinho aí, ó, o seu vídeo, sua foto, sua mensagem para o programa Marta Costa, através do nosso WhatsApp. O 8847-9895, 8847-9895, é o telefone do WhatsApp, você pode usar para os seus recadinhos, suas sugestões e tudo mais. Quer parabenizar alguém que tá de aniversário? Manda foto através do WhatsApp, a gente mostra aqui o aniversariante que você quer homenagear e tudo mais. Certo? 8847-9895. E eu tô gostando de ver bastante também, gente, na fanpage, o pessoal tem interagido bastante. Tem deixado recado, né? Inbox é recado em box. Deixado seus recadinhos. Então, muito legal mesmo. Eu vejo sempre os meninos aqui interagindo, agradecendo a audiência. Então, continue. Tô gostando de ver, tá bombando a nossa fanpage. Vamos continuar falando sobre... Ah, como é que os meninos colocaram aqui? Inovando, né? Esse mundo, esse mercado dos pets. E agora a gente tem até a cerveja e chocolate. E é sobre isso que a gente tá falando nessa matéria, que nós vamos continuar a ver agora. A gente também tem esse aqui, que é o creme dental, né? A gente falou tanto de escovação, também tem o creme dental específico para os animais. Perfeito, um creme específico aí para cães e gatos, que a gente vai usar junto com a escovinha ali e fazer a escovação. Então, ali você recomenda mais ou menos quantas vezes por semana, duas ou três vezes? Seria o ideal? Isso. Pode ser feito até o uso diário, mas não tem necessidade, você fazendo de duas a três vezes por semana, já vai manter uma saúde bucal bem interessante aí para o seu animal. Eu vendo esse creme aqui, bem grandão, para que serve isso daqui, essa máscara de hidratação? Como é que funciona aqui? Então, Luiz, isso é bem interessante. É uma máscara de hidratação de apenas 90 segundos. Então, a gente faz a aplicação sobre a pelagem, vai deixar por 90 segundos, vai retirar essa máscara hidratante com o enxágue, né? E você já tem uma pelagem com uma qualidade bem interessante, bem hidratada. É muito bacana, isso é bem usado nos pets, mas hoje a gente também pode estar fazendo em casa, né? Alguns cuidados aí pessoais do animal a gente faz em casa mesmo. Substitui o shampoo, como é que é, não? Ou é para ser utilizado junto com o shampoo? Isso, ele é após o uso do shampoo, né? A gente vai fazer o shampoo, usar o condicionador na sequência máscara da hidratação. Então, por exemplo, assim, a gente que muitas pessoas não tem o costume de levar nos pets e tudo mais, mas pode fazer em casa mesmo? Pode, pode fazer em casa mesmo. A gente disponibiliza dos produtos aí para a gente estar facilitando o dia a dia mesmo. Estou vendo aqui que tem esse potinho aqui, que é um sorvete? O que é isso aqui? Esse aí é um sorvete, Luiz. Agora, como está frio, a gente pode servir ele como suco, mas no inverno a gente leva ele no freezer, né? E ele vai ter a textura aí de um sorvete mesmo para o cachorro. E esse aqui é de morango, tem outras opções de sabores? Como é que é? Tem, tem esse aí, tem de limão, tem outras opções de sabor também, bem bacana. Eles adoram, cachorro de porte grande adora, assim. Normalmente a gente também tem aquele costume de dar, né? É tudo que a gente está comendo para os animais, mas tem até um sorvetinho específico aí para quem quiser agradar o animal e tudo mais. Correto, que aí a gente não tem açúcar, né? E tal, coisas que não são tão benéficas aí para o animal. Então isso aí já é elaborado próprio para o pet. Qual que é a composição dele? Você sabe aqui? É bem parecida com a nossa ou não? Não tem nada a ver? Não, não. É diferente. Por não ir açúcar e tal, é como se fosse um suco natural mesmo. Depois você congela, se quiser aí, nos dias mais quentes e tudo mais, né? O cachorrinho fica com calor, pode dar um sorvetinho para ele também. Isso mesmo. Estou vendo aqui que você preparou mais coisas para a gente. Esse educador sanitário. Como o próprio nome diz, acho que é para educar aqueles animalzinhos ali que parecem ter o costume de fazer xixi pela casa toda e tudo mais. Isso aqui parece que auxilia bastante, né? Nessas questões aí. Perfeito, Luiz. Aí a gente tem aquele animal difícil que está fazendo, às vezes, a urina em um lugar que a gente não está querendo. A gente tem já um lugar específico. Então a gente vai estar passando o repelente nos locais onde ele está fazendo o que são indesejados e direcionar ele para aquele local onde a gente queira que ele faça. Esse daqui, por exemplo, ele tem um cantinho lá que ele gosta de fazer xixi. Então a gente vai lá naquele local e aplica para ele não precisar voltar. É tipo, para ele não ter contato mais com aquela área. Perfeito. Isso é para isso mesmo. A gente vai passar no local que ele está fazendo que é indesejado. Num tapete, por exemplo, num pé de uma mesa, algo assim. E qual que é o efeito, né, da composição dele? Você sabe me dizer para justamente ter esse efeito de fazer com que o gato ou o animal ali, o cachorrinho, não volte mais àquele lugar. Perfeito. O cachorro, ele vai associar o aroma. Então ele demarca o lugar, faz a urina ali e com aquele cheiro ele volta a fazer. Esse aqui vai tirar o cheiro da urina dele e vai substituir por um cheiro que não é bacana. Então ele vai preferir fazer em outro local. Bacana também. A gente vê aqui também que tem umas... Para que que seca xixi? A gente está falando de xixi e tem também o seca xixi. Para que que serve isso daqui? Isso é bem interessante. Para facilitar no dia a dia, o cachorrinho fez o xixi ali no chão, a gente vai aplicar um talco e deixa o xixi sólido. Então dá para você varrer o xixi. É muito mais fácil de remover, talvez um tapete, alguma coisa ali que você não consiga remover. Você tá com esse talquinho ali que ele vai transformar em uma matéria mais sólida para conseguir retirar. Perfeito, isso mesmo. E essa caixinha aqui, o que é isso daqui? Esse é o T-Dog. Esse é o contrário do que a gente falou anterior ali, que seria para ele não fazer. Esse aí a gente aplica onde a gente queira que ele faça. Então é bacana ali você comprar o que você não quer, onde que ele faça e compra esse daqui para ele ir no lugar certinho para fazer o xixi dele. Perfeito. Aí a gente vai estar colocando um local ali onde a gente queira que ele faça e se caso ocorrer dele fazer no outro local, a gente vai corrigir com o educador. Essa questão aí é justamente para aqueles cachorrinhos que não são tão educados e tudo mais, para não precisar bater, porque não é dessa forma que funciona. A gente tem várias opções aqui que é justamente para auxiliar nessas questões aí, da questão do adestramento e outras coisas desse tipo, né? Perfeito, Luiz. A correção sempre dá da melhor forma. Não adianta bater no cachorro, muitas vezes ele não vai entender a situação. E ali também tem um contra-mordedura, que é bem interessante para aqueles cachorros, às vezes, que estão mordendo ali o pé da mesa. Qual que é? Ou pega, às vezes, um... Ah, entendi. Um chinelo como brinquedo e tal. Então dá para a gente passar esse aí e fazer a correção também. Bem legal. Justamente aí os animaizinhos gostam dessas questões, né? De sapato e tudo mais, gostam justamente para destruir mesmo, né? Então a gente compra esses produtos, né? Mordedura de objetos. Justamente aquela questão, né? Não bate, não faz nada do tipo. Tem produtos realmente para auxiliar, né? Perfeito. A gente faz a correção bem mais prático, né? Facilitando aí o convívio com o pet. E ele aprende fácil também. Isso que é legal. A gente usa os produtos específicos. Tem um retorno bem bacana, né? O cachorro vai... É um retorno rápido? É moderado? Como é que é? Olha, vai depender bastante, assim, do seu empenho com o seu animal. Mas o cachorro, independente da idade, é muito inteligente. Então, se você dispor um tempinho ali, ele vai aprender. Você vai ter uma facilidade no dia a dia, tanto para você como para o cachorro, né? Entendi. E para aquele cachorro ali que gosta de dormir, gosta de deitar num local bem confortável, parece que tem até uma caminha para ele, né? Para ele não ficar sozinho, nem nada do tipo, tem essa caminha aqui específica para ele. Então, Luiz, olha só que bacana essa caminha. É uma caminha de canto, né? Dá para a gente usar em quinas e tal, numa estampa bem legal, bem confortável. Hoje em dia, os cachorros estão com conforto aí, bem próximo ao nosso. Para justamente aquele cachorro não ficar sozinho, né? Porque tem muitos donos e donas de animais que fazem com que os cachorros durmam com eles, né? Para não ficar sozinho e tudo mais. Esse aqui tem até uma companhia para eles não ficarem sozinhos, né? Verdade. É isso mesmo. Tiago, aproveitando aqui que tem várias opções, a gente percebe que a loja é bem ampla também, acredito que tem outras peças, outras coisas também, justamente voltada para essa questão pet, desse mundo animal. Então, aproveita aí, pessoal que está assistindo a gente, manda o pessoal conhecer a loja, que a loja é bem ampla e tudo mais. Faz o convite para que eles estejam vindo aqui. Isso, pessoal. A gente está aqui na Avenida Tiradentes, bem ao lado do Mercado Planalto aqui. Venha conhecer a loja, a gente tem bastante opções de produtos, tem bastante novidade, tem um preço bom. Então, venha conferir aí, venha conhecer, tá? Um convite aí para vocês. Com certeza o preço é uma coisa que chama atenção e é que é essa questão da qualidade, né? Unir preço com qualidade. Isso, qualidade e também bastante opção de produtos, né? Hoje a gente tem um mix bem legal de produtos, então vale a pena aí vocês derem uma conferida. Fechou. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa matéria e até uma próxima. Gente, pode consumir sem moderação, né? Porque não tem problema ficar bêbadozinho, não. Não vai ficar bêbado o cachorrinho, não. O produto é especial, hein? É coisa fina, é coisa de bacana. Então, o seu pet não vai ficar bêbado, não vai ficar de fogo e se passar no bafômetro, não vai dar excesso de álcool no sangue. Fica tranquilo, tá bom? Fica à vontade para tratar bem o seu animalzinho. Se quiser um chocolatezinho, dá um chocolatezinho que não vai engordar, não vai dar diabetes, não vai nada, tá bom? E a cerveja não vai... Não, só o chocolate do cachorro, gente. Não esse chocolate aí. Chocolate do cachorro, chocolate da matéria. Porque o chocolate do cachorro, ele é apropriado para o cachorro, tá? Nenhum outro chocolate tem como nenhuma outra comida, né? Humano come comida de humano e cachorro come comida de cachorro. Aí a Regiane falou aqui outro dia, inclusive. Nada de ficar dando coisinha para o cachorrinho. Minha mãe tem uma mania que a cadelinha dela está perto dela, ela está comendo, ela fica assim com a cadelinha. Ai, vai ficar aguada. Se não dá um pouquinho... Não dá, mãe! Mas se não dá, ela vai ficar com vontade. Não vai ficar com vontade, não. Comida de cachorro para cachorro, comida de gente para gente. Tá bom, meus amores? Todo mundo bem informado. Viu só? É o Tiago, ela dá agropete, né? Dá um beijo para você, viu, Tiago? Tudo de bom. E quando... Ele já se comprometeu conosco, inclusive, quando ele veio aqui outro dia, que sempre que tiver novidade no mundo dos petos, ele vai estar trazendo para a gente. Nós agradecemos. Ele veio outro dia, ensinou como vestir as roupinhas, ensinou a dar o banho seco nos cachorrinhos na época do inverno e tudo mais, né? Então, esse assunto de cachorro, gente, dá muito... De animais, todo mundo gosta muito. Todo mundo quer saber muito a respeito. Então, a gente procura trazer sempre que pode informações para vocês. Obrigada, Tiago, ao pessoal da Agropete e até a próxima, viu, Tiago? E a vocês de casa, muito obrigada pela audiência. O programa está ficando por aqui. Sexta-feira a gente volta. Como eu já disse, sexta-feira tem convidados lá de Guaíra, certo? Sexta-feira tem convidados de Guaíra. Amanhã, às sete e meia da noite, tem a reprise deste programa. E na sexta, a gente volta com o programa inédito. Beijos a todos, uma ótima noite e até mais. Tchau! E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Simbora! O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu O amor da sua vida Apoio Cultural Elos Produções